Quero falar agora sobre a chance de De La Cruz deixar o Flamengo. Formação que vem da TNT Esportes da Argentina, dá conta de que o De La Cruz não está confortável nem feliz no Flamengo e que cogitaria deixar o clube para voltar para o River Plate na próxima temporada. Mas a própria matéria, a Argentina faz uma constatação óbvia ao grande problema financeiro. O Flamengo desembolsou 18 milhões de dólares, estou incluindo nessa conta, pagamento de comissão e impostos para tirá-lo do River Plate. Operação das mais caras da história do futebol brasileiro, quarto reforço mais caro em todos os tempos. River Plate certamente não tem essa capacidade financeira, o Flamengo nem cogita, por exemplo, em prestá-lo para o River ou para qualquer outro clube. De La Cruz que se recupera de uma lesão na coxa e tem convivido com problemas. Desde a volta da Copa América ele não esteve em 10 dos 23 jogos disputados pelo Flamengo. Só para acrescentar em relação ao Flamengo e ao De La Cruz 38 partidas, dois gols e cinco assistências, você liberaria o De La Cruz em quais condições? Toparia fazer negócio por ele? Só mais uma em relação ao Flamengo. Jogo na quarta-feira contra o Cruzeiro Campeonato Brasileiro e o Felipe Luiz tem afirmado para pessoas próximas que não pretende poupar jogadores, mesmo levando em consideração que no próximo domingo tem a partida de volta da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Tchau! 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 Tchau!